Estamos de volta, meus amigos, pra mais um vídeo aqui no canal. A Niantic confirmou o dia da comunidade clássico depois de muitos vazamentos. Foi confirmado que o Swinub será mesmo o nosso Pokémon que estará retornando no dia da comunidade clássico no dia 29 de abril, de 2 horas da tarde até as 5 horas da tarde. Se você quer saber tudo sobre esse evento, inclusive os melhores golpes pro Mamoswine, fica até o final que eu vou te mostrar agora. Vamos lá, então, os bônus desse evento a gente vai ter 3 vezes Poeira Estelar ao capturar Pokémon, o que é bastante legal aí pra juntar Stardust, né? E também a gente vai ter aquele famoso Retrato Go, 5 encontros no Retrato Go. Você tira uma foto, captura o Pokémon que aparecer no mapa, tira outra foto, captura outro Swinub que aparecer no mapa, até 5 encontros aí. Isso é muito bom pra platinar a medalha de Fotobomb do Smirgol, tá? É muito legal. O incenso e o Luri ativados durante esse evento no período de 2 a 5 vão durar 3 horas no momento que ele é ativado. Então, se você ativar no começo do evento, vai durar as 3 horas do evento. E você ativar no final do evento, vai durar além do evento, inclusive. Não vale para o incenso diário e também não vale para o Luri dourado do Gimigol, tá? Então, é só os outros aí, beleza? Outra coisa legal que eu quero mostrar aqui pra vocês, que vai ter um ingresso normal, né? Na pesquisa, de R$1,90. Esse ingresso é opcional, você não precisa comprar pra jogar o Dia da Comunidade e não vai te dar vantagem nenhum em jogar o Dia da Comunidade. Apenas alguns itens extras que você vai conseguir durante essa pesquisa. O golpe de legado é o poder ancestral, né? Golpe do tipo pedra com 60 pontos de ataque base em batalhas de PVP e ginásios e raids, 70 pontos. Vale lembrar que esse golpe só vai ser possível de colocar no Mamoswine e você evoluir um Piloswine das 2 horas da tarde até as 19 horas. Ou seja, o golpe de legado dá pra você conseguir 2 horas após o evento também. Então, nesse período de 2 às 19, você consegue evoluindo. Ah, pessoal, só uma coisa que eu acabei esquecendo de mencionar é que vai ter uma pesquisa temporária na aba hoje de pesquisas que vai dar 5 pedras de sinô pra você conseguir evoluir o Piloswine para Mamoswine. Não dá pra colocar esse golpe com TM normal nos Mamoswines que você já tem aí, apenas evoluindo. Se você quiser esse golpe de legado nos Mamoswines que você já tem na sua bolsa, você vai precisar de um TM Elite carregado. Mas calma aí que você não vai usar esse golpe não, tá? Esse golpe é muito ruim. É um dos piores, se não o pior, golpe de dia da comunidade que já existiu na face da terra do universo Pokémon GO, tá? Então, no PVP você vai usar o Mamoswine na Master League, que ele é um monstro com neve em pó, avalanche e potência equina. Então, o poder ancestral descartado completamente. Se você quiser ter um ou outro aí, fica à vontade, tenha. Mas ele é horrível pra tudo. Já nas raids, você vai utilizar o Mamoswine como atacante do tipo gelo pra bater em raids com neve em pó e avalanche. E também pode utilizar ele como atacante do tipo terrestre, que é bom do mesmo jeito, com tapa de lama e potência equina. Agora eu quero saber de você aí, meu querido e minha querida. Gostou da escolha do Swine Up pro dia da comunidade clássico ou não gostou? Deixa o comentário aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo live ao gameplay e até mais!